Muito bem, ainda sobre o caso do jovem que foi detido e conduzido aqui para a Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe pela equipe da Guarda Civil Municipal, o Jackson Júnior Ferreira da Silva, de 18 anos. Esse elemento, que praticou alguns assaltos na manhã de hoje, aqui na capital das confecções, acabou sendo preso pela equipe da Guarda Municipal aqui de nossa cidade, foi apresentado aqui na Delegacia. Até o momento, quando conversei com ele, com o Guarda Municipal, há poucos instantes, a vítima ainda não havia comparecido à Delegacia para fazer o reconhecimento desse elemento. Ela compareceu durante e após acontecer o fato, onde ela foi assaltada, teve seu celular levado, registrou o boletim de ocorrência. Eu converso agora com a vítima, não vou identificá-la, e ela vai contar esses momentos de terror que vivenciou aí nas mãos desse elemento. Cidadã, como é que foi aí esse fato e onde ocorreu esse assalto? Bom, foi por volta de nove e meia da manhã, eu tinha ido aos correios da cidade para estar resolvendo um problemazinho, e aí quando eu retornava na rua ali do Bate-Bola, percebi que vinha alguém incorrendo atrás de mim. Aí no que eu virei as costas, já era o elemento, com a arma em direção ao meu rosto, me pedindo minha bolsa e meu telefone. Ele estava sozinho, deu para a senhora anotar? Estava só, estava só e a pé. No momento que ele chegou, já perdeu, perdeu? Isso, já foi dizendo que era assalto, que eu passasse meus pertences a ele, e todo momento com a arma em meu rosto. Ele levou algo mais, além do aparelho celular? A minha bolsa. O que é essa sua bolsa que ele levou? Preta. Inclusive, ele até informou que havia jogado essa bolsa em um canal ali próximo, onde realizou o assalto no momento que você estava por ali. É, eu não passei pelo local, mas não vi não, a bolsa não. É, após o fato, você veio aqui à delegacia e registrou o boletim de ocorrência? Isso, logo assim que aconteceu, eu já vim prestar o boletim. Aqui na delegacia, o elemento disse que havia vendido um aparelho celular, acredito que é o seu, o Motorola, pelo valor de R$ 150,00. Quanto você pagou nesse celular? Ai, mais de que R$ 1.000,00 eu paguei pelo produto. R$ 1.000,00? Isso. Você já tinha sido vítima de assalto aqui na cidade ou é a primeira vez? Foi a primeira vez, espero que seja a última. Aí você estava em casa, aí como é que você tomou ciência que esse elemento havia sido preso e veio aqui à delegacia para fazer o reconhecimento? Tinha chegado uma colega minha lá para falar sobre o fato, né? Aí ela estava com o aparelho dela e foi olhar no Face, né? Aí identificou que tinha uma live e assim que eu vi o rosto dele, já reconheci de imediato. Esperar, infelizmente o seu aparelho celular não vai ser recuperado porque ele disse que vendeu e não sabe a quem, mas isso aí a polícia já sabe de quem se trata, até porque, segundo o mesmo elemento, ele informou para mim, para a minha pessoa, de que ele já tinha a pessoa certa para comprar. O seu celular, infelizmente, não vai ser recuperado, mas pelo menos ele não vai sair impune dessa. Verdade. De ele ficar, pagar pelos atos que ele vem fazendo, já me deixa mais confortado, né? Agradecer a Deus por ele não ter feito nada, né? E lutar, né? Para conquistar mais, mas que a gente tenha aí a justiça para nos dar apoio, para a gente não estar passando mais por essas situações que é terrível. Tá bom, Cidadão. Obrigado pelas suas informações. Lamentar o que aconteceu, mas pelo menos o elemento está preso, está em poder da polícia agora. Isso mesmo. O que conforta de eu não conquistar mais, não ter mais meu telefone, é que ele vai estar preso. Muito bem. Então aí a vítima, que fez o reconhecimento através aqui do Santa Cruz Olá, no momento que assistiu e viu o elemento, fez o reconhecimento e pronto, já veio aqui para a delegacia, para justamente ser realizado o depoimento dela, que vai ajudar e muito na autuação desse elemento. O delegado doutor Enio Maia, com certeza, vai atuar em flagrante pelo crime de assalto. Infelizmente, a arma de fogo também não foi localizada, uma vez que esse indivíduo, ele já repassou a arma para outro elemento, que segundo as informações da Guarda Municipal, esse elemento justamente é quem fornece armas para alguns elementos. Ele aluga essas armas de fogo. Os elementos praticam assaltos com essas armas, com essa arma, no momento que vai devolver para ele, dá uma comissão. A polícia está investigando e é questão de tempo para também chegar até esse elemento aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado a vocês pela audiência e a qualquer momento eu volto com mais informações.